Preocupado com o grande fluxo de veículos e também o problema da falta de vagas na região central de Ourinhos, o prefeito Lucas Focay determinou a implantação de um estacionamento em 45 graus em volta da praça da Catedral, que deverá beneficiar milhares de pedestres, motoristas, lojistas e consumidores que passam pelo local. O trabalho envolve a equipe de sinalização diária do Departamento de Trânsito e a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, com prazo de conclusão em 30 dias úteis. A construção de um estacionamento em 45 graus vem para beneficiar a população de uma forma em geral, já que haverá um número maior de vagas. Ourinhos tem crescido, mas muitas questões ficaram paradas nos últimos anos. Recebem um estacionamento em 45 graus, os trechos das ruas Rio de Janeiro e Antônio Carlos Mori, que envolvem a praça. O trabalho começou na manhã de terça-feira, dia 21. Além do estacionamento, o Departamento de Trânsito também projeta demarcar todas as vagas da região central, a fim de distribuir melhor o uso dos locais reservados para esta finalidade. Governo de Ourinhos. Construindo um novo futuro.